está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Mãe Priscila das Pedreiras Mãe Priscila das Pedreiras Saluba Nanã! Saluba Nanã! Vamos falar dessa senhora, dessa velha Iabá, a Cinda da Umbanda. E vamos começar dando o nosso boa noite pra ele, a nossa figura mais ancestralizada desse canal, Rodrigo Muniz. Boa noite, boa noite Pai Léo, boa noite Mãe Priscila, todos os irmãos e irmãs. Estação Umbanda, né? Definiu, né? Aí, ó, tá vendo? Que legal. Estação Umbanda, na sua frequência, Estação Umbanda chegando. Na frequência do amor. Nossa, bem brega. Na frequência do axé. É, melhor. Estação Umbanda, na frequência do axé. Olha aí, ó. Já temos até agora o... Só falta aquele barulhinho. Fala de novo. Estação Umbanda, na frequência do axé. Aqueles barulhinhos de rádio no final. Daqui a pouco a gente faz essas artes maravilhosas, né? E falar de Nanã, né? Uma orixá muito antiga. Nem orixá, né? Virou-se orixá, né? Porque ela é uma vodum, né? Ela é uma divindade do povo jeje, que a gente vai falar muito. Eu tenho particularmente uma história muito bonita com ela, de gratidão e de desafios. Então, bora falar de Nanã. Boa noite pra todos. E é isso aí. Saluba, Nanã. E também dá o nosso boa noite pra ela, a nossa vovó aqui do canal, a nossa mais velha de todas e também filha de Nanã, Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui no programa agora com um nome, né? Estação Umbanda, é isso? Estação Umbanda. Estação Umbanda. Então, começamos aqui... Na frequência do axé. Não pode esquecer, hein? É. Nós começamos aí esse programa aqui no canal Umbanda Reino da Paz e pra mim é uma alegria falar de Nanã, o meu orixá de Ajuntó, né? Um orixá que traz da minha ancestralidade e que eu tenho um amor enorme e não tenho nem palavras pra falar sobre Nanã. Então, a gente começa falando pelo seguinte, Mãe Priscila, explica pras pessoas quem é Nanã na Umbanda. Bom, Nanã, né? Como muitas pessoas dizem, a vovó da Umbanda é o orixá mais velho e o nosso orixá, né? Que faz parte da ancestralidade, assim, junto com o Baluaí. Nanã, ela é uma orixá da transmutação, da transformação. Então, sempre que nós pedimos a Nanã, que nós vamos agradecer a Nanã, é sempre importante trazer essa energia, o que nós queremos transformar, o que nós queremos transmutar na nossa vida, que Nanã, ela vai trazer essa energia, ela vai limpar e vai trazer algo novo. Então, assim, sempre que eu peço e agradeço algo a Nanã, eu falo que a energia de Nanã é uma energia muito forte, pelo menos pra mim. Uma energia onde ela me traz muita emoção, uma energia que me traz algo como se eu estivesse próximo realmente da minha avó, da minha ancestralidade, como se eu estivesse recebendo o abraço de todos esses espíritos que já fizeram parte de mim. e a nossa gira de Nanã, que foi semana passada, foi algo bem emocionante pra mim. A partir do momento que Nanã chegou, eu acho que ela conseguiu trazer a energia pra ela, pra todos que estavam presentes. Eu acredito que não tenha uma pessoa que não tenha saído emocionada daquela gira, onde ela trouxe, através das suas flores, através da sua energia, um acalanto. Tem aquele ponto que o Sandro Bernardes canta, o acalanto, que é um ponto muito bonito, e que ele fala realmente o que é Nanã, né? Que ela traz esse abraço, que eu acho que é tudo vovô e vovó sempre traz pra nós. Nanã trabalha com a cor violeta, ou com a cor roxa, em algumas casas, até trabalham com branco, com amarelo, já vi. Mas é a cor... Marrom também, né? É, né? As umbandas mais antigas, né? O Cefé, que também trabalha com marrom, as mais antigas, elas acabam. Desculpa te cortar, mas é engraçado isso, que uma vez eu perguntei pra um dirigente, mas por que você usa marrom pra Nanã? Ele simplesmente olhou pra mim assim, que cor é a lama? É a lama, né? Então, tem muita lógica, né? Nanã com marrom. Pois é. E pra nós, né? Dentro da nossa doutrina, né? Nanã, a pedra que nós trabalhamos é muito ametista, né? Ela trabalha com a cor violeta, então sempre que você quiser trazer Nanã próximo, coloca lá uma velinha roxa, põe uma ametista ali próximo, pra que essa energia, ela seja transmutada. É, e quando a gente fala em Nanã, eu venho de uma raiz que cuida muito de Nanã, e é muito interessante, que meu pai é filho de Ogum, e aí dizem, né, que tem aquela treta de Ogum com Nanã, mas o meu pai é filho de Ogum, a casa do meu pai foi fundada dia 23 de abril, uma casa de Ogum, e meu pai tinha muitos fundamentos de Nanã, a festa de Nanã realmente era uma festa com muita, com muito fundamento, com muito ritual próprio pra Nanã. E meu avô de santo, mesma coisa, a casa também de Ogum, fundada dia 23 de abril também, e mesmo assim, também é uma casa com fundamento de Nanã. Então, eu não tenho o Nanã na coroa, não tenho ligação com o Nanã, eu tenho uma grande ligação com o Baluaê, aliás, eu sou devoto, né, dos orixás jejos, porque eu tenho um amor danado com o Chumarém e um amor danado com o Baluaê, são dois orixás que eu gosto muito, não tenho tanta afinidade com o Nanã, mas amo os seus filhos, né? E aí, como diz aquele velho ditado, quem ama os meus filhos ama a mim, né? Como é que é o ditado, não é, Priscila? Quem dá doce ao meu filho e adoça a minha boca, né? Tem um negócio disso, né? Então, eu acabo tendo uma afinidade com o Nanã. Acho um grande orixá. O culto pra mim de Nanã, quando eu penso em Nanã, eu tenho a alegria de ter a minha avó de Nanã. Então, Nanã, pra mim, é muito a figura da avó, é a figura do colo, é a figura da ancestral, é a figura daquela pessoa que, olha, senta, vamos conversar, o que você tá passando? É aquele orixá que a gente vai, quando o mundo tá um caos, e pra mim é interessante isso. Nanã representa isso. Quando o mundo tá um caos, é Nanã que senta e começa a moldar ali aos poucos com o seu barro e vai arrumando o caos da vida. Então, pra mim, ela é a senhora do equilíbrio, né? Desse caos. Pelo menos assim como eu vejo Nanã. E, Rodrigo, fala um pouco da origem de Nanã. Você falou que ela é um orixá jeje. Como assim? Nanã não é um orixá? Nanã não... Eu conheço orixá, Nanã. Como assim? Todo mundo vai... Acho que a grande maioria das pessoas que estão na Umbanda, não digo no Candomblé, porque o Candomblé isso é muito mais amplo, né? Mas muitos umbandistas vão dizer que Nanã é orixá. Sim, Nanã é um orixá. Mas ela é um orixá importado de outra tradição. porque Nanã, ela está no panteão dos Voduns, que são as divindades. Para quem, às vezes, não tem aquele conhecimento tão profundo, mas eu tenho como uma visão Vodun, do povo Dalmeano, né? Que é o povo... Acho que é a República do Benin. E aí os Inquices, que é do povo Congo-Angola, que a gente já comentou muito, e os orixás do povo Yorubá. eu vejo todos eles como visões particulares de cada região. Eu entendo que todas elas se intensificam numa única divindade. Então, por exemplo, se a gente for pegar... Vai, vamos pegar Zazi, que é um Inquice que tem a ligação com Xangô, orixá. Eu entendo que é a mesma força, porém identificada de acordo com a cultura da região. Mas, se você perguntar para o povo de Congo-Angola, eles vão falar que Inquice é uma coisa, a orixá é outra e Vodun é outra. Porém, eu respeito, tenho uma visão. Nesse caso, Nanã, a origem de Nanã vem do povo Jeji, que é o povo que cultua os Voduns. Então, ela é uma orixá muito antiga. Algumas culturas até colocam Nanã como uma divindade masculina, porque dizem que é o ser mais supremo antigo. Então, viam Nanã como... Até não era o nome, né? Era só o nome Buruku, né? Que eles falavam que era o antigo, o supremo. Então, olha como que isso muda. Tem até uma qualidade de Ubaluaê, que é o Ubaluaê Buruku, né? Que eles falam também. Tem várias formas, o Mulu Buruku, enfim. No caso da Nanã, Nanã é do povo Jeji, é um Vodun. Porém, quando teve a diáspora africana, todos os nossos irmãos e irmãs escravizados vieram para o Brasil, algumas tradições se fundiram no meio dessa história. E Nanã, um Vodun do povo Jeji, veio para o povo Iorubá. Então, o povo Iorubá também trouxe essa divindade como uma visão de orixá. Então, ela é tanta vista na nação Jeji como um Vodun, mas ela é culturalmente, ampliamente, vista como um orixá também. Mas é um orixá que se importou. O povo Iorubano trouxe Nanã para a sua cultura. Então, ela também é vista como um orixá. Mas ela é tão antiga que se a gente pegar o Itã da criação, o Itã da visão, a tradição, a criação do mundo na tradição Iorubá, quando Oxalá desce com o seu Pachorô e quando ele desce com o seu saquinho, ou Apoio Ó, que eu nunca lembro o nome direito, a terra era só um planeta d'água. Mas quando ele começa a jogar as primeiras partes de terra e elas se fundem, Nanã já estava lá embaixo, recebendo, porque ela até então vivia nas águas tranquilas do fundo do mar. lá naquela terra já existente, naquele barro lá do fundo do mar. E quando os primeiros pântanos foram surgindo, ela já estava na terra, tanto que na segunda parte da criação, quando ele pede lama para criar e moldar as cabeças, é Nanã que cede a ele. Então, já mostra que ela reside no planeta muito antes. Isso mostra a ancestralidade, a longevidade. E ela é a Iabá mais velha de todas. Se a gente for... Iabá, para quem não entende, é mãe. Então, nós temos Oxum, Iemanjá e... Oxum e Iemanjá, e a gente tem... Aí vai entrar, as outras mães d'água, Zobá e Ansã, que também tem uma ligação com a água, mas é o ar. Mas Nanã é a mais velha, é a grande senhora, é a ancestral. Por isso que ela está presente no nascimento e na morte, na reencarnação, nos mistérios, nos eguns, porque ela já reside nesse planeta há muito tempo. Então, ela é uma ancestral do povo Jeji, que o povo Iorubá também trouxe para o seu entendimento e a considera o Morixá. Mas é uma história muito antiga de Nanã. E o que eu acho interessante de Nanã é a ligação de Nanã com a deusa Gaia, dos gregos. Porque a Gaia é aquela deusa do planeta Terra, é a deusa mãe natureza. Por isso que a natureza é chamada de mãe. Mãe, né? Porque é uma mãe, e é a mãe mais velha dos deuses. E é interessante o simbolismo de Gaia, que representa uma mulher com ventre, e é ela que suporta o planeta. E aí ela ficaria no magma, no centro da Terra. E aí é importante falar que para os gregos o centro da Terra não era quente, na mitologia dos gregos o planeta Terra era gelado. Então ela é considerada uma senhora que vive ali num local escuro, num local úmido, num local lamacento. E aí é lá onde ela consegue fazer o apoio do planeta Terra. É por isso que ela é a mãe Gaia. Um grande útero, né? Um grande útero. E se a gente parar para ver, Nanã também é esse útero, né? Existe uma questão, e isso é legal da gente falar, como o Nanã não vem de uma origem Yorubá, hoje bem, né? Porque a área Yorubá tem Nanã, mas como ela não é um orixá advindo das culturas yorubanas, ela veio realmente do povo da Omeano, de Benin, ela sofre algumas coisas. E alguns itãs vão botar essa forma de temer Nanã, né? E até interessante, porque diz que Nanã, segundo a mitologia Yorubá, ela era apaixonada pelo seu irmão, porque Oxalá é irmão de Nanã. E ela era apaixonada pelo irmão dela, e aí ela dá uma bebida, ela embriaga, e é interessante como Oxalá é o origem... Oxalá é sempre embriagado, né? Sempre embriagado, né? Sempre. E na formação do mundo, é incrível, né? Ao mesmo tempo que a gente pode falar Oxalá ele é onipotente, mas a queda dele é o vinho de palma. Mas aliás, dizem que muitos filhos de Oxalá não podem com bebida, né? Que mostram a sua real face, né? É, tem isso. Porque filho de Ogum dizem que gosta mais de beber, mas o filho de Ogum está acostumado com a bebida. Filho de Oxalá se transforma, se bebe, né? Ou faz estrago, né? É, dizem isso, né? Ou então a gente também pode falar que o filho de Oxalá também bota a culpa na bebida, né? Eu tava bêbado. É, não fui eu. Aquele dia lá eu tava bêbado, não lembro muito bem. Não fui eu. Mas na lenda, né? Nanã embriaga o Oxalá com o vinho de palma e aí ela se deita com ele. E por ser um incesto, nascem filhos com deformidades. O primeiro filho de Nanã é o Baluaê, que nasce com seu corpo todo purulento, que é a varíola. E é muito doido que hoje em pleno 2022 nós estamos falando de varíola de novo, né? De novo, né? Tivemos três casos de varíola em São Paulo, né? Pois é. Atotou o Baluaê que nos livros da varíola, né? Que é a doença que o Baluaê teria quando nasceu. E aí, por isso, ele nasce com uma perna menor que a outra também, né? Além disso, aí ela tem o Eua, que é a segunda filha, que aí é uma mulher, que nasce com três seios, né? E também se esconde com o corpo coberto de palha, com a palha vermelha. Nasce Oxumaré, que é outro filho dela. Oxumaré nasce com a pele escamosa como cobra, né? E nasce também em hora ou outra, ele tem alguns acessos de... É interessante Oxumaré, porque quando a gente começa a ler Os Itãs, Oxumaré é tido como um orixá que tem alguns problemas psíquicos. Vez ou outra, ele tem um surto, é interessante, ele é o único orixá que passa por isso. e aí o seu último filho, que seria... Ela tem o seu quarto filho, Iroko também, né? O Sain. Ah, o Sain ainda. O Sain é filho dela, que nasce sem uma perna e sem um braço. E aliás, o Sain é muito legal, porque o Sain que dá origem ao Sassi Perere no Brasil. Depois a gente pode um dia falar sobre isso. Iroko não é filho de Nanã. Não é filho? Não é filho de Nanã. Algumas tradições colocam como filho. É, mas não é um filho dela. E aí nasce a sua caçula, que é uma menina chamada Onilê. Ah, Onilê. E Onilê é a senhora da terra, né? É a terra, né? É a terra. É. E ela é um orixá que vive só dentro de buraco na terra, né? E é um dos primeiros a ser saudados também, né? No rito, né? No xirê também, né? Eles saudam Onilê também. Porque é a terra que pisamos, né? Eu acho muito bonita, assim, a reverência a Onilê. Mas o que é muito interessante é que os patronatos que é dado pra Nanã e pros seus filhos são patronatos ligados a morte, ligados a mistérios, não são patronatos tranquilos como Ogum. E uma coisa bem interessante, uma vez eu tava vendo uma aula sobre isso de um antropólogo, nem era de um bando antropólogo, e aí que eu fiz essa associação como é interessante. Veja como os Yorubás, eles fizeram um apagamento histórico com os orixás, com os Woduns. Por quê? Porque qual é a ferramenta de Ogum? Qual que é? O ferro. A espada. Sim, o metal. Qual que é a ferramenta de Oxóssi? O arco e flecha. A ferramenta de Xangô. Machado. Machado. Os orixás e orubanos, eles vêm sempre com alfange, Yassã, Oxum, até Iemanjá tem uma alfange, com instrumentos de guerra. Enquanto os Woduns não têm instrumentos de guerra. os símbolos dos orixás jejes, vamos dizer assim, Nanã, Mulu, Oxumaré, são cetros. Ossã usa um cetro, que é com sete pontas e um pombo. É verdade. O Baluaê usa um cetro, que é chamado de Chachará. Chachará. Oxumaré usa um cetro, que tem o nome de Ibiri também, que é o mesmo nome. É o mesmo da Nanã. E Nanã usa o Ibiri também. Então, os cetros de poder, então isso também era uma forma... E todos eles, de uma certa forma, tirando o Ossã, mas todos eles com palha, sempre voltando para isso. Mas o Ossã também, né? Também tem, né? O Ossã, a gente vê um capacete de palha nele, palha da costa. Palha, búzio, né? Sempre uma coisa muito mais simples, menos glamurosa, uma coisa mais ligada à ancestralidade, e sempre sem ferramenta de guerra. Sempre com ferramenta de cetro, e isso era até uma coisa interessante. Esse antropólogo falava sobre isso. Ele falava assim, por isso que esses orixás não pegaram no Brasil. Por quê? Porque imagina um negro escravizado. Um negro escravizado ia falar assim, eu vou rezar para Ogum, que usa uma espada e é o grande guerreiro para me tirar, para quebrar essas correntes, ou eu vou rezar para Omulu, que é um senhor de idade, que usa um setro de poder. Para que eu vou usar ele? Então era uma forma também de popularizar, e como é até hoje. Quantos filhos de Ogum, Xangô e Oxó, se a gente conhece, quantos filhos de Obaluaê, Oxumare, a gente acaba conhecendo. Então não deixa assim de ser uma grande forma. A própria Nanã, a gente não vê tanta filha assim de Nanã, né? Não. A gente não vê, né? Filha de Euá, então nem se fala. Seuá, Obá, e Obá também é uma filha de Nanã, por isso que ela também sofre com isso, né? Não tem o Morelho, né? Não tem o Morelho, né? É, mas também tempestiva, também tem isso. Nós temos outros orixás também, Ocô também é um Vodum, que é o senhor da agricultura, que hoje muita gente coloca Ocô para algumas, não é, né? Ocô. Então nós temos algumas divindades que acabam que o seu culto ficou mais restrito no Brasil. Isso é muito interessante, né? Mas se você pegar e falar assim, quantas qualidades de Oxum a gente conhece? Nossa. Várias, né? Oxum Caré, Oxum... É... O Pará. O Pará. Um monte. Nossa, várias, né? Oxum... Tem mais um monte aqui. Tem, é que a gente vai esquecendo. Mas Yansã, mesma coisa. Quantas Onira, e várias outras qualidades que a gente já ouve falar. Mas, por exemplo, Ewako. As qualidades de Ewako. As qualidades de Obá. Sim. Então é sempre colocado... Aliás, isso também é uma coisa também legal de a gente falar. O Acarajé não é uma oferenda de Yansã. Foi uma apropriação, porque o Acarajé é uma oferenda de Obá, na África. Aqui, a oferenda de Yansã é o Abará, que é o mesmo boninho, só que é cozido, não é frito. Sim. Então, vejam como essas coisas, né? Os iorubanos, e principalmente isso lá por volta de 1830, 1820, com os primeiros surgimentos das casas de Candomblé e Salvador, houve, sim, não é um apagamento, mas houve um certo protagonismo, essa palavra é certa, das suas divindades locais, e como Ogum, da cidade de fé, e assim por diante. Tanto que você vai ver o povo dalmeano, o povo jeje, se instalou muito no Maranhão, né? Sim. No Maranhão que você vê as casas jeje, o Xangô de Pernambuco, o... Tambor de Mina. O Tambor de Mina, que é o povo de Mina. Mina, na verdade, é uma... Jeje, Nagô, tal. Mina também é uma... Fugiu o nome. É uma... O povo de Mina. Uma nação. Uma nação. Fugiu o nome. Então, assim, ficou muito colocado ali, né? Restrito ao Maranhão, às vezes você vê algumas coisas no sul do país, com o Batuque, mas é inevitável, porque o povo de... O povo iorubano chegou na última volta do século XIX. Então, as primeiras casas de Queto, aliás, a fundação do Candomblé, isso é uma coisa importante falar, o Candomblé foi formado... Ele é fundado por rainhas. Ele foi fundado pela nobreza africana. As pessoas esquecem disso. Nobreza Queto, né? A nobreza Queto. Ou seja, a princesa... A Yabassé e a Naô, tem o nome delas, as grandes princesas. Eram as princesas do povo de Queto. Ou seja, o Candomblé é formado pela realeza de uma nação africana. Então, quer dizer, aquilo foi amplamente divulgado, claro. E aí, o povo iorubano teve uma presença maior por uma questão até de como que você ia documentar 300 anos antes, sem nada. Esse povo sofreu, morreu, então, ficou mais limitado e o povo Queto realmente cresceu bastante. Fez o destaque do povo iorubano, né? Você sabe que isso foi até uma coisa interessante, né? A gente já falou até num programa de rádio aqui que o Baloei não usa palha, né? Na África. Que o Baloei usa vermelho e preto, não usa palha. Parece Exu, né? Na região iorubá. Mas eu sigo um Instagram que é dessa aí, é Manjariquei. Cara, é um Instagram muito legal. E ela faz essa busca em região iorubá. Ela faz essa busca em Oió, que é a tradição, em Irei Fé. Então, que são os locais onde nasceu o culto iorubá. E aí é muito interessante que aí ela postou, ela falou assim, a gente não cansa de descobrir as coisas. Porque até então, por que o Baloei no Brasil usa palha? Pois é. se na era iorubá não usa. E eu até mesmo numa aula falei, olha gente, eu acho, falei, é achismo, tá? Não fui pesquisar nada, é achismo. Mas eu acho, porque tem algumas tribos na Bahia, no interior da Bahia, que as suas divindades de cura usavam palha. Usavam palha não, usavam, não é palha, é sapê. Falei, talvez, alguns negros, quando fundaram os candomblés, por ter uma ligação com entidades de cura, tenham trazido isso de algumas tribos indígenas. Mas achismo meu. E aí eu quero ressaltar que é mentira, não existe isso, não é daí. Porque aí hoje foram buscar, e é legal essa aí, a Manjarica, ela fez isso. Na região, Jeje, o Vodum Sakpatá, que é um dos nomes, é interessante que a qualidade de o Baloei, o iorubá traz como qualidade, o Baloei Sapatá, o Omulu Sapatá. Mas Sakpatá, que é o nome do Vodum, que deu origem ao Baloei, usa palha na África. Então vejam como, até mesmo nos primeiros candomblés em Salvador, mesmo assim, olha, o Baloei é iorubano, é iorubano, entre aspas, mas a gente traz o Vodum Sakpatá e acaba trazendo com essa figura. Então é até interessante, que ela fez esse post, né? Ela falou, a gente não cansa de descobrir na África coisas novas. E aí é uma pintura, uma pintura que tem lá, datada de 1800 e lá vai pedrada, de Sapatá com a palha. Então vejam que o Vodum... Mais uma apropriação que veio, né? Mais uma apropriação, que os iorubás pegaram o Vodum e o Sapatá, transformaram ele em Omulu, e o Baloei, que são títulos, né? Isso é importante a gente falar, até mesmo no livro do Reginaldo Prândio, que está aqui do meu lado, chamado de Sapatá várias vezes. Omulu e o Baloei são títulos dados a Sapatá. Então vocês vejam o que é isso. O nome do orixá é o do Vodum. Não mudou o seu nome. Assim como, por exemplo, algumas pessoas chamam o Oxumaré de Dan, que é o nome do Vodum. O Vodum chama Dan ou Besen. E aí surgiu Oxumaré como um título a Besen. E aí surgiu o nome do orixá. Mas é interessante... Cultura, né? Cultura. Aí é que está. As pessoas falam assim, meu Deus do céu, mas que confusão. Não é confusão. É porque é uma religião extremamente mitológica, tradicional, antiga, com oralidade. Não tinha escrita. Nós estamos falando de 5, 6, 7, 8 mil anos atrás. Isso que é maravilhoso. Por isso que a gente tem que abrir a cabeça e a gente não pode querer nunca ser o dono da verdade. Porque nós estamos em religiões que as verdades vão mudando. Por quê? A cada tempo que a gente vai buscando mais coisas, a gente vai achando. Então se eu fecho a minha cabeça, eu falo isso aqui está errado, igual eu acabei de falar. Eu achava que tinha alguma coisa indígena. Não tem. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com indígena. Mas tem, de uma certa forma, por que o ancestral indígena usava palha? É o inconsciente humano. É, vai entender, né? A palha, aí a gente teria que ir a fundo nisso. Mas se a gente for ver bem, que nem, por exemplo, vai, usa a palha do dendezeiro. Mas assim, o que representa uma palha ressecada, entendeu? Se a gente for a fundo, essas coisas podem ter uma função, uma fusão. Se a gente parar para ver, né? Os doentes ficavam sempre acamados. E as primeiras camas eram esteiras. Eram esteiras, sim. Talvez daí que vai vir a esteira. Pode ser. Dos acamados, ele carregar uma esteira. Às vezes pode ser até o inconsciente coletivo do ser humano. A mesma divindade, ela se manifestou de forma diferente com apresentações parecidas. Se você pegar os zambetos, né? Os zambetos lá. Sim, todos de palha também. Todos de palha. Não dá para a gente falar, né? O ritual de egungum. É. Por mais que usa pano, também usa muita palha. Então. Isso é uma coisa muito legal, né? Da gente estar falando. Eu sei que o programa é de nanã, mas a gente está falando do seu filho também. Mas é a questão quando você busca a filosofia do Babaluayê lá em Cuba. Que foram negros que foram levados para lá. E São Lázaro é vestido de palha com roxo lá. Na igreja católica veste ele de roxo e palha. Então. Roxo e palha não. Veste ele de juta. Juta. Né? A juta é muito ligada ao Babaluayê. Então, esse tipo de coisa é muito legal da gente estudar de como esse consciente coletivo também faz parte. Entende. Vamos ouvir um pontinho e nós voltamos já já. E quem será o pontinho? E quem será? Saluba nanã. Saluba nanã. Água é fria porque as ondas gemem porque. Água é fria porque as ondas gemem porque. Oi, sarafa nanã. Oi, nanamburuque. Oi, sarafa nanã. É, saluba. Nanamburuque. A água é fria porque as ondas gemem porque. A água é fria, por quê? As ondas gemem, por quê? Oi, Saravá, nanã, ô nanã, por quê? Oi, Saravá, nanã, nanã, por quê? Oi, Saravá, nanã, ô nanã, por quê? Oi, Saravá, nanã, nanã, por quê? Essa luba, vovó! Oi, nanã, por quê? Quando andava nos montes, cada passo que dava, deixava uma fonte Os anjinhos do céu, bebiam água nela Ó, que água tão doce, nanã, ó, que água tão bela Os anjinhos do céu, bebiam água nela Ó, que água tão doce, nanã, ó, que água tão bela Oi, nanã, por quê? Quando andava nos montes, cada passo que dava, deixava uma fonte Os anjinhos do céu, bebiam água nela Ó, que água tão doce, nanã, ó, que água tão bela Os anjinhos do céu, bebiam água nela Ó, que água tão doce, nanã, ó, que água tão bela Os anjinhos do céu, bebiam água nela Ó, que água tão doce, nanã, ó, que água tão bela Ó, que água tão doce, nanã, ó, que água tão bela Essa luba vovó Manhãs, sublimes manhãs dos meus dias Lindo, todo o meu despertar Nanã, ó, minha mãe, como é bela a minha vida Nanã, como é bom acordar e te ver Sua benção, nanã, minha mãe Nanã, por quê? Quando em seu colo me deito Me sinto perfeito em todo o meu ser Ó, minha mãe, nanã Que em todas manhãs, eu possa lhe ver Nanã, ó, nanã, por quê? Sou ainda uma criança Em manhã de esperança Com vontade de crescer Nanã, ó, nanã, por quê? Sou ainda uma criança Em manhã de esperança Com vontade de crescer Sublimes manhãs Manhãs Sublimes manhãs dos meus dias Lindo Todo o meu despertar Nanã, ó, minha mãe, como é bela a minha vida Nanã, como é bom acordar e te ver Sua benção, nanã Minha mãe, nanã, por quê? Quando em seu colo me deito Me sinto perfeito em todo o meu ser Nanã, ó, minha mãe, nanã Que em todas manhãs, eu possa lhe ver Nanã, ó, nanã, por quê? Sou ainda uma criança Em manhã de esperança Com vontade de crescer Nanã, ó, nanã, por quê? Sou ainda uma criança Em manhã de esperança Com vontade de crescer É, salubanã, nanã, por quê? É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por quê? Segura É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por quê? Segura É da nascente que a água vem tão pura É da nascente que a água vem tão pura É a vovó que vem devagarinho Com suas águas pra limpar nossos caminhos Pois, oi É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por quê? Segura É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por quê? Segura Eu tenho fé E muito quero saber Do Orixá Mãe de Obalu, aê Eu tenho fé E muito quero saber Do Orixá Mãe de Obalu, aê É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por quê? Segura É da nascente que a água vem tão pura E essa banda, nanã, por quê? Segura Saluba, nanã, por quê? Saluba Estamos de volta no programa Editação Umbanda Aqui pelo canal Umbanda Reino da Paz A frequência do axé É isso aí E voltamos e estamos lembrando Que nós estamos lá no Instagram No arroba Umbanda Underline RP Repita Arroba Umbanda Underline RP Repita Arroba Umbanda Underline RP Mande suas perguntas Sugestão De tema Também Mande Sua mensagem lá Que nós respondemos Muito mais rápido do que aqui no canal Então pode mandar lá no arroba Umbanda Underline RP Uma pergunta Pro Rodrigo Rodrigo Se eu quiser comprar o livro Cezala a Prisão da Alma Como eu faço? Olha Nós temos algumas opções A principal é entrar Diretamente na editora Que é qual mãe Priscila? www.editora mario.com.br Como que se escreve o Mario? M-A-R-I-W-O W-O Bonito hein? .com.br Ou pode entrar em contato também com o canal Sim E pode comprar direto com a gente Que já vai Já vai Já vai psicografado Já é psicografado Já vai Assinado É Eu já li o livro inteiro Achei sensacional Né? Então Muita A gente tá recebendo muita Muita mensagem né? De pessoas que liram E outra pergunta Mãe Priscila Se eu quiser fazer um curso com o Pai Léo Como é que eu faço agora? Ah Agora nós Iniciamos nossa plataforma de cursos Isso aí Né? Nós já estamos com um curso lá Que já tá dentro da plataforma Que é o Chakras na Umbanda Então vai lá Entra lá Vai ter um link aqui na descrição Aqui Na Embaixo aqui vocês vão ver a descrição desse link E E vai lá fazer o curso Chakras na Umbanda Tá um curso bem bacana Um curso bem legal E já já nós vamos ter a teologia de Umbanda Vai ter o curso de ervas Que muita gente tá pedindo né? Pra fazer O curso de ervas Vai ter bastante curso O curso de magia cigana nós vamos fazer também lá Vamos Um curso de magia né? A gente tem um estudo próprio da nossa casa né? De magia cigana Então vai ser um Que foi passado pelo Seu Ramiro Nosso cigano Ramiro lá da casa Então Um curso que seria legal que eu pensei agora Um curso de magia de Exu De quebra de demanda Porque dá né? Existe esse tipo de trabalho Que não é o Exu que faz É você que faz utilizando a energia do Exu Exatamente Exu abre caminho Exu Descarrega Exu corta o mal Olha que dá pra fazer um curso bem legal disso E tem muita coisa que dá pra fazer na prática Que as pessoas às vezes não entendem Ou tem aquela mania de falar Você não pode saber porque é perigoso Se você é médium É claro que você tem que saber Sim É claro que por exemplo Não vão me dar um avião Se eu não souber pilotar um avião Agora se eu sou médium Eu sei o que eu tô fazendo Mas eu preciso entender Infelizmente muita coisa não é passada Às vezes até por uma certa prepotência Pro teu dirigente nunca explicar né? Sim Então vai lá Tá tudo aí na descrição Tanto o link do livro O nosso Instagram Se você quiser comprar o livro Diretamente com a gente Manda lá também Que nós temos algumas Ou compra direto pela editora Vai lá no site Compra que também vai receber do mesmo jeito E o curso também tá tudo lá É isso E nós temos perguntas Mãe Priscila ou não? Temos perguntas Que foram enviadas No nosso Arroba Underline RP Arroba Umbanda Underline RP O que que eu falei? Arroba Underline RP Sei lá Mãe Priscila tá emocionada com Nanã Tá emocionada Bom, pergunta de Emerson Santos Minha esposa é filha de Nanã E a mãe de Santo disse Que ela não pode receber Entidades de Ogum Por mais que sejam falangeiros Isso é certo? Não Não Isso não é Aliás É até legal a gente falar sobre isso Porque Já foi pro ar o Saravá Podcast Com o Pai Elcio E o Pai Elcio fala sobre isso Eu falo assim Essa briga de Nanã e Ogum Não existe Pai Léo Ele falou Imagina Eu comecei numa procissão de Ogum E a Nanã me dá uma força tremenda Pra cantar pra Ogum Então Eu acho que é uma grande bobagem É Se o seu Pai de Santo tá falando isso Aí eu vou Usar a mesma frase Do querido Aderto Simões Seu Pai de Santo tá certo Eu tô errado Mas pra mim É uma grande bobagem Você pode ser filha de Nanã E ter um falangeiro de Ogum Como você pode também Ser filha de Iemanjá e Ogum E também ter Nanã na coroa E até mesmo Incorporar Nanã E ter a energia de Nanã Não vejo esse tipo de A verdade É que essa briga Nanã com Ogum É uma briga muito mais Política E no sentido político Eu tô falando Nessa questão que a gente falou Do Vodum Com o Orixá Do que realmente de energia Eu acho que as pessoas colocam A forma metafórica Como realidade Isso é uma coisa que me preocupa Porque a gente Abre muito a boca Pra falar mal do evangélico Ah, o evangélico pega a Bíblia E joga ao pé da letra a Bíblia O Umbandista e o Canoblesista Também faz isso Ele pega a mitologia do Orixá E ele leva ao pé da letra Sendo que aquilo é uma metáfora A mitologia dos Orixás Ela foi criada Pra explicar metaforicamente as coisas Quando a gente fala Que Nanã e Ogum Não se dão juntos Eu acho que existe uma lógica nisso Por quê? Porque Ogum é a impulsividade Nanã é a sabedoria Nanã é totalmente contrário a Ogum Enquanto Ogum fala assim Alguém te feriu Vai lá Fere também Vai a ferro e fogo Nanã fala Calma Paciência É antagônico na energia E outra coisa E outra coisa O ferro O ferro é mineral E Nanã é a senhora do mineral Então o ferro vem das profundezas de Nanã Sim É importante a gente falar isso Porque o ferro tem essa ligação com Nanã também Então é uma grande bobagem Até mesmo porque Em África Nanã é azul escuro Usa a mesma cor de Ogum Então é uma grande bobagem Não existe briga dos dois não É porque Como ela antecede a era do fogo Então tudo era madeira Então assim É uma questão cultural também Claro Nós estamos falando de Umbanda Nós não estamos falando de Candomblé Eu fico assustado quando eu vejo alguns sacerdotes de Umbanda Fala assim Isso não existe Que é um perigo Por exemplo É claro que numa tradição Num povo de nação No Candomblé Claro que se alguém for oferendar alguma coisa para Nanã Ele não vai utilizar metal Porque é um fundamento do Candomblé A Umbanda Ela não pega essas questões A Umbanda ela transcende Ela não enxerga o orixá dessa forma Até porque são visões diferentes A gente está trabalhando com a força Com o intuito Então é claro Não é que vai ter briga É que a polaridade é contrária A vibração é contrária Então é por isso que elas não se encontram Mas não tem nada a ver que Ogum e Nanã Então quer dizer que se tiver uma preta velha de Nanã Trabalhando no terreiro Com o preto velho ao lado de Ogum Eles não vão se dar Vai embora né De jeito nenhum Os falangeiros respeitam a coroa que eles têm Como ancestralidade com Dona Tseori Mas aqui a gente está falando de entidades Que manifestam as vibrações E não orixás E mesmo em terra No caso da Umbanda Que muita gente vai falar Não tem o orixá na Umbanda Que é aquele absurdo Cada um respeita O que cabe a nós Umbandistas É nunca falar Não, não, não tem nada a ver Porque para o candomblé Isso é fundamental Mas o candomblé tem uma forma de ver E a Umbanda tem outra Bom, tem uma pergunta daqui Da M Retroia Acho que é isso Não conheço muitos filhos de Nanã No terreiro que frequento Não temos filhos diretos Seria pelo seu grau de exigência De exigência? Não No que sentido Eu acho que Eu acho que na verdade Falta um pouco de conhecimento Tanto de Nanã como o Baluaê Dentro de algumas casas Eu acho que as pessoas colocam às vezes Nanã e o Baluaê como orixás Assustadores É, que tem que tomar muito cuidado Meio que intocáveis Descobri que sou filha de Nanã Meu Deus, vou morrer Então vou ter doença Eu já ouvi muito disso Então eu acho que Acaba tendo isso E às vezes Não acaba traindo Ou às vezes A própria diligência Daquela casa Às vezes bloqueia Essas energias Chegarem até a casa Tipo de filhos Mas exigência Não vejo Eu acho que é um orixá Como qualquer outro Eu acho que a gente tem Eu acredito que a gente tenha Menos filhos de Nanã Principalmente de Nanã Vamos colocar entre as iabás Assim, porque eu acho que Ninguém tá preparado Pra ter como Assim, é muito difícil Você ter como dona de coroa Nanã, né? São pessoas que Até porque o arquétipo Dos filhos de Nanã Já é uma pessoa Com um jeito mais sereno São pessoas mais quietas São pessoas mais introspectivas Né? Eu acho que a gente ainda Tá tão limitado em algumas coisas Que às vezes Nanã Ela vem mais como um juntó Ela, porque assim A gente não tá preparado ainda Pra ter tanta resiliência E paciência Nós ainda somos Vai Sementes na evolução, né? Então eu acho que Nanã Ela vem mais como amparadora Pra explicar muita coisa E pode ser um machismo também Mas acredito que pode ser Que na Umbanda Não tenha tantos filhos Isso também pode ser Mas assim A gente vê no Candomblé Muita filha de Nanã Mas não tanta Quanto de Ansan De Oxum De Emanjá Que é muito mais popular Pode ser também aquilo Que o Pai Léo falou E também a gente Às vezes não sabe Também Por que que Nanã Às vezes não pega Tanto as pessoas Aí seria meio que Querer explicar o que é Deus O que é suas divindades Mas eu acho que É uma explicação Até mais simples Do que isso Porque quando a gente Fala principalmente Fala de Umbanda, tá? É Umbanda A Inhansã de Umbanda Pega a cabeça De três, quatro orixás É Porque a pessoa Que é filha de Obá É dada como Inhansã Na Umbanda É, tem essa A pessoa que é filha de Euá É dada como Inhansã Na Umbanda É Inhansã de Balé É A Inhansã de Balé Não tô falando Que o Iabalé e Euá São o mesmo orixás Pra alguém do Candomblé Agora não ficar bravo Não, eu sei que não são A interpretação Mas na Umbanda Tem muito Iabalé de Umbanda Que na verdade É filha de Euá E aí é dada Pra Iabalé Tem até filha de Otin Otin que é a deusa Ligada a caça Uma mulher ligada a caça A Inhansã Que dão pra Inhansã Então por isso que a gente Tem tanto Inhansã Do mesmo jeito que Oxum é a mesma coisa Tá, você vai pegar Algumas qualidades ali E vão dar pra Oxum Então por isso que a gente Acaba tendo mais filhas Só que se você peneirar bem Se você pegar toda aquela casa Que tem várias filhas de Inhansã Várias filhas de Oxum Várias filhas de Iemanjá E algumas filhas de Nanã E jogar pro Candomblé Você vai ver que é quase A mesma coisa Entendeu De, vamos supor assim De 15 filhas de Inhansã Da tua casa Talvez tenha 5 de Inhansã 5 de Euá 5 de Obá E 5 de Nanã Virou Virou 15 de Inhansã E virou 15 de Inhansã Então existe essa questão também Como o filho de Oxum É dado pro Oxóssi O filho de Oxaguinã É dado pro Gunda O da Umbanda Iroco também vai pro Oxóssi Iroco dá pro Oxóssi Às vezes dá pro Oxalá também E aí tem casa Que não existe filho de Oxalá Então Isso é bem complicado Porque Umbanda é sintética E tudo que a gente sintetiza Querendo ou não A gente acaba abandonando Bom, uma pergunta da Glória Por que Nanã está ligada à morte? Sim, aí também tem aquela interpretação De África e Brasil Mas por exemplo No Brasil principalmente Ela tem uma profunda ligação com o Iku Que é o Senhor da Morte Que é a morte em si Então ela é dada como a mãe dos Eguns A senhora dos Eguns No Brasil ela é vista como a senhora da passagem E Ansan leva para o reino de Nanã Os Eguns A senhora da morte A senhora do pântano Querendo ou não Ela também está ligada A parte das terras Das águas paradas Então a gente associa justamente Essa parte com as almas Que fizeram a migração espiritual E tem algumas questões Por exemplo Que colocam Nanã Até no momento reencarnacionista Quando ela apaga a memória Ela faz a regressão espiritual Para a volta Então ela está muito ligada Ao mundo das almas Alguns até colocam Nanã também Como a senhora do cruzeiro também Algumas umbandas colocam E na África parece que não tem isso Na África também tem uma ligação com o Euá Não, o Euá que é o cemitério Euá é a senhora do campo santo Ficou Nanã muito ligada Mas Nanã na verdade Essa questão da morte Ela não está ligada à morte na África A morte é Iku Que não é um orixá Que é uma divindade própria Local que não incorpora Mas Nanã Ela pode ter essa ligação com a morte Porque alguns itãs explicam Que Nanã dá o barro para a vida Mas ela pede o barro de volta Então eu diria que Nanã Está muito mais ligada à reencarnação Do que à morte Pai Léo Reencarnação e morte não é a mesma coisa? Não Não é O desencarne é uma coisa O reencarne é outra Eu acho que o Baluaê Está mais ligado ao desencarne Do que Nanã Até porque no itã Faz sentido Quando ele criou as primeiras cabeças Foi Nanã que cedeu Sim Então quer dizer Estava nascendo algo novo Não, criou o corpo Sem a cabeça A cabeça quem criou foi Iemanjá É então, mas assim Quando eles têm um itã Que é de Babá Jalá Que eles falam Que é o senhor das cabeças também E que Nanã entregou o barro Ou seja Estava nascendo ali Mas é bem interessante Que aqui no Brasil É dado para Iemanjá Jalá Pois é Então vai entender Mas assim É interessante Porque a gente pega Por exemplo Nanã Nesse ponto do Da senhora Da velha Tem alguns pontos Que até falam Nanã é uma velha Bem velha Que mora no fundo do mar Que eles falavam Que só tinha terra A terra não tinha Só tinha água Mas mostra aquele momento Realmente do silêncio Da calmaria É aquele silêncio Do espírito Para recomeçar É o final de uma passagem Então ela está ligada Ao final dos ciclos E aí entra essa coisa Tenebrosa A senhora das almas Até ligada com as antigas Mães ancestrais É bem interessante Entra um lado Meio sombrio mesmo Muita gente liga As Iamisa O Xum Mas é engraçado Que eu vejo Nanã Mais como uma Iami Do que o Xum E aí minha Priscila Tem mais perguntas Ou não? Tem Tem perguntas pra caramba Então A pergunta de Laura Nanã é sincretizada Só com Santa Ana? Não, não Santa Ana é o grande Sincretismo de Nanã Por isso dia 26 de julho Dia dos avós Agora há pouco tempo Semana passada E é dia dos avós Por quê? Porque Nanã É avó de Jesus Aliás tem uma coisa interessante Santana é avó de Jesus Mãe de Maria Mãe de Maria E o Pai de Maria Como chamava? Boa pergunta Como se chamava o Pai de Maria? O Pai de Maria É o santo mais antigo Da igreja católica A igreja católica Tem ele como o primeiro santo De todos E ele é um nome Ligado à ancestralidade Então na igreja católica Quando você quer falar Com o mais velho de todos Você fala com esse santo Vocês vão cair pra trás Como é o nome desse santo O nome mais utilizado Por pretos velhos São Joaquim Por isso tem tanto Pai Joaquim Não banda Porque Joaquim É símbolo de ancestralidade Na igreja católica São Joaquim É o esposo de Santa Ana Que é o pai de Jesus O avô de Jesus Me lembrou um ponto Que eu cantava É Pai Joaquim do Congo Está chegando no Congar Traz a ponta da falange Quem vem pra trabalhar Bonito Pai Joaquim do Congo E... Mas tem outros sincretismos Santa Ana é o principal Mas Santa Ediviges É sincretizada com o Nanã Santa Terezinha Também é sincretizada com o Nanã E também A Nossa Senhora das Candeias Olha também Também é a única Nossa Senhora Sincretizada com o Nanã Também é sincretizada com o Nanã Mas sempre essas santas Que se dedicaram muito Santa Rita pra mim É quase uma Nanã Apesar que Santa Rita É mais ligada a Iemanjá No sincretismo Mas... É... Essas mulheres Que se devotaram a vida inteira Nanã é muito disso As filhas de Nanã Têm uma facilidade Em não se relacionar amorosamente E ficar a vida inteira Cuidando de familiar E é incrível A boa Nanã É aquela Nanã Que a vida inteira Cuidou do tio doente Do pai doente Da mãe É isso É a verdadeira Nanã Irmã Dulce Por exemplo A Irmã Dulce A Irmã Dulce Pra mim É um sincretismo com o Nanã Aliás No nosso congad A gente tem a Irmã Dulce Que usa um paninho roxo Até né A Irmã Dulce Então Irmã Dulce Também é um sincretismo Madre Tereza São ligações com o Nanã Com certeza As vezes até pode casar Alguma coisa Mas sempre vai estar ligada Ao cuidado Da família Gosta Espíritos missionários Que vieram abnegados Pensaram nos outros Gosta dos outros Tanto que se você pegar Pra ver Eu até fiz o vídeo Falando como são as filhas de Nanã E eu falo das profissões E Batata A maioria das filhas de Nanã Ele postaram e falou Pai Léo bateu Assistente social Assistente social É a profissão de Nanã Mas assistente social Enfermeira Cuidadora de idosos É Fisioterapeuta É o povo que gosta de cuidar A gente poderia até falar Vai Aqui é um achismo Que o Chico Xavier Teria Nanã também na cabeça Eu pra mim O Chico Xavier Ele era um grande filho de Obaluay Mas com o Nanã também Provavelmente Tinha né Um aspecto né Assim de devoção Tinha Sim Provavelmente Obaluay com o Nanã Pega muita cabeça né Tem muito filho de Obaluay com o Nanã E é um povo antigo Nossa senhora Melancólico E dura né E vivem muito né Vivem muito Aliás tem gente que fala isso Filho de Nanã Não tem essa pergunta aí Mãe Priscila Filho de Nanã morre cedo Porque o pessoal fala isso Filho de Nanã e Obaluay morre cedo E aí eu gosto de falar Chico Xavier Jamil Rashid Irmã Dulce Irmã Dulce Todos viveram Pai Elson Pai Elson aí né Pai Elson Filho de Nanã Cochalá Aliás isso é muito interessante As filhas de Nanã Não sei se vai ter essa pergunta Mas se tiver aí Você já corta Só fala o nome da pessoa Mas filho de Nanã Filha de Nanã Normalmente a cabeça pega Com Oxalá e Cobaluay É difícil você ter uma filha de Nanã Com outro orixá Filha de Nanã com Oxó Se ainda dá pra ver alguma coisa Mas é muito difícil Agora Filha de Nanã com Xangô É muito difícil Filha de Nanã com Ogum É mais difícil ainda Filha de Nanã com Ogum Acho que talvez nem exista Pelo menos nunca vi Existe uma Nanã específica Que trabalha com Xangô Que é chamada de Nanã Biniká Que é a Nanã que cuida da lama do vulcão Olha É aquela que cuida do magma Tanto que é uma Nanã que usa vermelho Com vinho Então é outra coisa Mas normalmente cabeça de Nanã Ou é com Oxalá Ou é com Obaluay É aquela coisa mais serena mesmo Sim Bom, pergunta do Cássio Fui fazer uma oferenda para Nanã E no momento que cortei as frutas Utilicei uma faca de ferro Foi quesilada a minha oferenda? Eu não pensei nisso Primeiro Se eu pensasse assim De uma forma bem fria Eu falaria que sim Porque não se deve usar Mas aí eu comecei a pensar comigo Caramba, eu já fiz oferenda para Nanã Será que eu cortei com faca? Não lembro A última que eu fiz Eu cortei com faca de ferro E eu acho que eu cortei com faca Eu cortei com faca de ferro Então acho que não Não pega quesilada Porque eu já fiz isso E nunca peguei quesilada com Nanã Então acho que não tem problema Acho que o que importa É o que você coloca ali, né? Exatamente E eu volto a dizer Se, por exemplo Eu estou num culto de nação É claro que eu vou seguir Os fundamentos da nação É claro que a gente vai usar Uma faca de madeira Ou vai entregar fruta inteira Ou elemento Depende do que for utilizar Apesar que, por exemplo Para Nanã Praticamente Uma oferenda que o pessoal muito usa Que é banana da terra Cozida no azeite Não vai ter faca Ou frita, né? Ou frita Apesar que Não poderia fritar Numa panela de ferro Também tem essa, né? E outro Você cortou Essa banana como? Não, descascou, né? É, mas eu cortei com faca Quando eu fiz Mas eu acho que todo mundo Acaba cortando Eu já entreguei Por exemplo A berinjela Cortei no meio Com faca Assim Mas é volta a dizer Nós estamos na Umbanda Temos que respeitar o culto Mas assim A gente está oferendando A partir de uma visão Umbandista Na dúvida Faz um arroz doce, Cassio E aí não tem problema Mas é claro Se fosse no candomblé Não iria usar de forma nenhum Um instrumento de metal Com certeza Tem a pergunta da Joana, né? Ela pergunta O que oferecemos para a Nanã? Eu, na minha casa A gente oferece muito arroz doce É uma oferenda Que a gente faz para a Nanã Mas o mugunzá Que é a canjica Porque a canjica de Oxalá Não é a canjica de festa junina A canjica de Oxalá É canjica Cozida com água Com um pouquinho de sal E um pouquinho de açúcar Só Essa é a canjica de Oxalá A canjica com leite Com canela Com açúcar Isso é o mugunzá O mugunzá é uma oferenda de Nanã Não é de Oxalá Então Mas muita gente faz a canjica normal Para Oxalá Eu também faço Então Mas é o tradicional Arroz doce O mugunzá E quando a gente fala A batata doce Batata doce Nanã gosta de tudo Que nasce embaixo da terra E tudo Tudo que nasce embaixo da terra É de Nanã Beterraba Beterraba A berinjela não nasce embaixo da terra Mas a beterraba O rabanete Tudo que nasce embaixo da terra É de Nanã e de Obaloaê Tanto que o Obaloaê Tem muito mandioca Mandioca se dá A mandioca cozida É oferenda para o Obaloaê Ai amo Então tudo isso se dá Para Nanã também As Como é que chama As raízes As raízes em si Os bulbos O alho A cebola Tudo isso é usado Para o Obaloaê Também Nanã Mas A fruta de Nanã É a berinjela Porque tem muita gente Que não sabe Mas a berinjela é fruta Então a fruta Para Nanã é a berinjela O tomate Não é dela O tomate é uma fruta Mas não é dela Aliás o tomate Acho que não se dá Para nenhum orixá É interessante Mas a berinjela Se dá para Nanã A batata roxa Se dá para Nanã Existem outras frutas Que se dão para Nanã também Que agora eu não lembro Mãe Priscila Que fruta que a gente dá para Nanã Eu já vi Minha mãe de santa Eu já vi gente dando até uva É uva roxa Já ouvi oferecendo uva roxa Amora talvez Mas a amora é de Obaloaê A amoreira de Obaloaê Sim Então Tudo que é simbolizado Com algo roxo Escuro assim O pessoal oferece Eu já vi gente Até oferecendo jabuticaba Que eu vejo mais para Obaloaê Sim também Mas é aquilo Vai oferendar Oferende com amor E é claro Se na sua casa Não usa o instrumento de corte Não utilize Respeite a raiz O importante é respeitar Porque hoje em dia Se fala muito de raiz Mas é outra pergunta As pessoas falam hoje em dia Muita coisa de raiz Assim Respeitar a raiz É respeitar os fundamentos Da sua casa Se na sua casa Existe isso como uma regra Respeite as regras Da sua casa E outra coisa Também às vezes Para Nanã Mas eu quero fazer Uma coisinha mais simples Pai Léo Usa bebida de Nanã Bebida de Nanã É o vinho branco Então Uma tacinha de vinho branco Uma vela roxa Já é uma oferenda Para Nanã Que você pode fazer Na sua casa Bom Tem a última pergunta aqui Peraí Que saiu Pera E canela Nanã gosta de canela Em pau Isso também é uma boa minuta Às vezes Ah não quero cozinhar Porque a gente fala De oferenda Desculpa Mas isso é importante A gente falar Às vezes Oferenda Oferenda não tem que dar trabalho Porque Imaginem que Oferenda Esse culto Vem dentro da senzala Na senzala Não dava Para fazer Uma comida Muito Elaborada Muito elaborada Então Pega a batata doce Não precisa cozinhar Pega a batata doce inteira Rega com vinho branco Bota umas canelas Em pau E oferece Para Nanã Assim In natura Tem muita gente Eu tenho essa mania Às vezes tem filho de santo Que fala assim pra mim Nossa pai Leão Sabia que o senhor fazia assim E eu faço Eu quando vou oferendar Quiabo para Xangô Às vezes eu não cozinho Quiabo Eu simplesmente abro O pacote de quiabo Coloco o quiabo Na gamela Fresco mesmo Coloco uma vela Rego com mel Porque o meu Xangô Não vai com dendê Mas poderia regar com dendê E oferendo para Xangô Essa história De que você precisa fazer Uma oferenda Precisa cozinhar E não sei o que É lógico Existem comidas Que a gente cozinha Eu mesmo cozinho também Comida para o lixar Mas às vezes Você quer fazer uma coisa Mais simples Ou você não está com tempo Não tem problema Não precisa cozinhar Comida do santo Aquele elemento Que você bota a energia Já vale como oferenda E não desperdice Sim Comprar 200 quilos De um alimento Até porque hoje em dia Se dispersa Se perde muito alimento Um pouquinho Com fé E lembrando Que oferenda Não é elemento de troca Não é barganha Mas se você fizer com fé Um pouquinho só Já tem fundamento Você quer ver uma coisa Tem um vídeo aqui no canal Que se chama O processo na justiça Eu fiz Botei A cebola No dia seguinte O processo andou E saiu E eu recebi E esse vídeo Está no canal E aí eu passei Para um filho Da minha casa Que estava Há meses Desempregado E ele falou E ele falou Pai Eu vou pedir Para a Yansã Um emprego Eu falei Pede Porque a Yansã Isso é importante Yansã é o caminho É a força Yansã também abre caminho E aí ele pediu E aí ele me mandou Ele fez Passou três dias Que ele fez Ele foi chamado Numa entrevista Que ele tinha feito Então às vezes Uma oferenda simples Mas com muita fé E com muito amor Não é a quantidade De oferenda Não é o trabalho Que ela dá Não é quanto ela custou E não é a mão Do pai de santo também Porque tem pai de santo aí Que cobra duzentos reais Trezentos reais Para te fazer uma canjita Ah é a mão do axé O axé Cada um tem o seu axé Todo ori é abençoado E tem a mesma força O título é uma coisa Mas eu conheço gente Que é assistência Que é muito melhor Do que muito pai de santo Por aí Bom A última pergunta É de Damir e Souza Eu ouvi um ponto E fiquei com dúvida O que é cinta Cinda 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 Eu até fui procurar isso Para saber Porque muito ponto Fala que Nanã É a cinda mais velha Cinda É o nome Que a Umbanda Molocô Dá para Iabá Enquanto na maioria Das Umbandas Nós chamamos de Iabás Mães Eles chamam de cinda Então por isso Ela é a cinda mais velha Não sabia Então cinda É o nome de mãe Na Umbanda Molocô Provavelmente os pontos Que trazem cinda São pontos antigos Que vem aí Desde a época Do Umbanda Molocô Tivemos perguntas É Bastante de perguntas Então a gente vai ouvir Um ponto agora Vamos ouvir mais um ponto Lembrando que nós temos O Juntos em Oração Então já prepara A sua aguinha A sua vela Para fazer O nosso momento De Juntos em Oração Então vamos tocar um ponto Na volta Eu leio um Itam E a gente já vai Para os Juntos em Oração Bora lá Não se esqueça Estação Umbanda A Traca, Traca, Traca Que aí vem Nanã E a... A Traca, Traca Que aí vem Nanã Ei, ah, é Nanã Moro, o que é que vem ajudar? Ei, ah, é Nanã Moro, o que é que vem saravar? Ei, ah, é Nanã Moro, o que é que vem ajudar? Ei, ah, é Nanã Moro, o que é que vem saravar? Ei, ah, é Nanã Moro, o que é que vem ajudar? Ataca, ataca, quer ir, nananã Eia Dá pra luba, vovó Ataca, ataca, quer ir, nananã Eia Ataca, ataca, quer ir, nananã Eia Ataca, ataca, quer ir, nananã Eia É Nanamburu, que é quem vem ajudar Eia É Nanamburu, que é quem vem saravar Eia É Nanamburu, que é quem vem ajudar Eia É Nanamburu, que é quem vem saravar Eia Ataca, ataca, quer ir, nanan 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 Eia É Nanamburu, que é quem vem ajudar Eia É Nanamburu, que é quem vem saravar Eia É Nanamburu, que é quem vem ajudar Eia É Nanamburu, que é quem vem saravar Eia Ataca, ataca, quer ir, nanan 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 Eia É Nanamburu, que é quem vem ajudar Eia É Nanamburu, que é quem vem saravar Eia Eia É Nanamburu, que é quem vem ajudar Eia É Nanamburu, que é quem vem saravar Eia As chagas do seu filho Só a senhora pode ver As chagas do seu filho Só a senhora pode ver Ele entrou nas matas E as matas lhe curou Ele entrou nas matas E as matas lhe curou Ele é orixá É orixá É atodô Ele é orixá É orixá É atodô Cubra com véu Naná Cubra com véu Naná 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 por o quê? Cubra com véu Naná Cubra com véu Naná Naná por o quê? As chagas do seu filho Só a senhora pode ver As chagas do seu filho Só a senhora pode ver Ele entrou nas matas E as matas lhe curou Ele entrou nas matas E as matas lhe curou Ele é orixá É orixá É atodô Ele é orixá É orixá É atodô São flores São flores Naná São flores Naná São flores Buru Quê São flores Naná São flores Do seu filho Baluaê São flores São flores Naná São flores São flores Naná Por o quê? São flores Naná São flores Do seu filho Baluaê Nas horas de agonia É ele quem vem me valer É seu filho Naná É meu pai Ele é obalu Baluaê Nas horas de agonia É ele quem vem me valer É seu filho Naná É meu pai Ele é obalu Baluaê São flores São flores Naná São flores São flores Naná Buru Quê São flores Naná São flores Do seu filho Baluaê São flores Naná São flores São flores Naná Buru Quê São flores Naná São flores Do seu filho Baluaê A senhora Santana é Nanamburuquê É seu filho Nanã, é meu pai E São Roque é o Baluare A senhora Santana é Nanamburuquê É seu filho Nanã, é meu pai E São Roque é o Baluare São Flores, Nanã, são Flores São Flores, Nanamburuquê São Flores, Nanã, são Flores Do seu filho Baluare São Flores, Nanã, são Flores São Flores, Nanamburuquê São Flores, Nanã, são Flores Do seu filho Baluare Nas horas de agonia, é ele quem vem me valer É seu filho Nanã, é meu pai, ele é o Baluaê Nas horas de agonia, é ele quem vem me valer É seu filho Nanã, é meu pai, ele é o Baluaê São flores Nanã, são flores, são flores Nanã, por quê? São flores Nanã, são flores, do seu filho Baluaê São flores Nanã, são flores, são flores Nanã, por quê? São flores Nanã, são flores, do seu filho Baluaê A senhora é Santana, é Nanã Muruque, é seu filho Nanã, é meu pai, e São Roque é o Baluaê. A senhora é Santana, é Nanã Muruque, é seu filho Nanã, é meu pai, e São Roque é o Baluaê. Nanã que já se alodei 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 Sarava Nanã Saluba Nanã Saluba Nanã Salva nosso pai o Baluaê Ah, topou o Baluaê Salva nosso pai o Xumaiê Ah, topou o Xumaiê Eu vi uma senhora lá na beira da lagoa De longe já se viu o brilho da sua coroa Eu vi uma senhora lá na beira da lagoa De longe já se viu o brilho da sua coroa Eu vi uma senhora lá na beira da lagoa De longe já se viu o brilho da sua coroa Eu vi uma senhora lá na beira da lagoa De longe já se viu o brilho da sua coroa Era Nanã Nanã Por que? Lavava o manto do seu filho O Xumaiê Era Nanã Por que? Lavava as folhas do seu filho O Baluaê Eu vi uma senhora lá na beira da lagoa De longe já se viu o brilho da sua coroa Eu vi uma senhora lá na beira da lagoa De longe já se viu o brilho da sua coroa Era Nanã Por que? Lavava o manto do seu filho O Xumaiê Era Nanã Por que? Lavava as folhas do seu filho O Baluaê Era Nanã Por que? Lavava o manto do seu filho O Xumaiê Era Nanã Por que? Lavava as folhas do seu filho O Baluaê Nanã 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 Vai na matapanha você vê Nanã 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 Vai na matapanha você vê Nossas cabeças não sobrem por que? Nanã 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 Vai na matapanha você vê Nanã 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 Vai na matapanha você vê Mô Nanã Nazca Nanã Nanang Nanã Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o orixá mais velho tentou vários caminhos. Oxalá tentou fazer o homem de ar, como ele, mas não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou então fazer de madeira, de pau, mas a criadura ficou dura. De pedra ainda a tentativa foi pior. Então Oxalá fez o homem de fogo e o homem se consumiu. Ele tentou fazer de azeite, azeite de dendê, água, vinho de palma e nada. Nenhum instrumento e nenhuma matéria era capaz de dar vida e de ser o ser humano. Foi aí então que Nanã Buruku veio em seu socorro. Apontou para o fundo do lago com seu ibiri, seu cetro e arma e de lá retirou uma porção de lama. Nanã deu a porção de lama a Oxalá, o barro do fundo da lagoa aonde ela morava, a lama sob as águas, que é Nanã. Oxalá criou o homem e o modelou no barro. Com o sopro de Olorum, ele o encaminhou. Com a ajuda dos orixás povoou a terra, mas tem um dia que o homem morre e o seu corpo tem que retornar à terra, voltar à natureza de Nanã Buruku. Nanã deu a matéria no começo, mas sempre quer de volta no final tudo o que é seu. É isso aí, agora nós vamos para o nosso momento, Juntos em Oração. Juntos em Oração Oração a Nanã Minha mãe Nanã, senhora dos pântanos e das nascentes, sua bênção sempre. Peço a vós a serenidade e a calma diante das adversidades e dos obstáculos. Peço a vós que comande e ordene meus pensamentos, para que todos eles, dentro de todas as minhas decisões, estejam conforme a tua energia. A energia de amor, de equilíbrio e de maturidade. Que todos os pensamentos negativos e aflições sejam contrárias à tua energia e desapareçam imediatamente da minha mente. Que a minha razão esteja em equilíbrio para raciocinar e tomar as decisões com a resiliência e a serenidade possível. Que a minha razão reconheça que de fato o que é bom e o que não é, para que eu possa peneirar e limpar na minha vida todos os pensamentos negativos e que me auxilie diante das minhas dificuldades e de todos aqueles que me cercam, para que eu possa estar em plenitude com os meus pensamentos e os meus valores de equilíbrio e de paz. Peço a vós, vovó dos orixás, a maturidade e a calma, para esperar o momento certo de cada ação e de cada reação, para que eu possa ter uma colheita feliz, equilibrada e calma. Me proteja, proteja minha família, proteja os meus amigos e todos aqueles que nos querem mal, sejam cortados na tua força de decantação, profunda serenidade que a sua energia nos passa. Para que todos os rituais negativos possam ser decantados em seu nome e para que todas as energias negativas possam ser modificadas na força do amor, do pleno juízo, da sua sabedoria e de sua benevolência. Salubana Namburuque, que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, todos os nossos guias, os nossos mentores. Vamos fechar os nossos olhos e ligar a nossa energia, a nossa mãe Nanã. Trazer a energia de cura, a energia de transformação, de transmutação, para que ela limpe o nosso coração, que ela limpe os nossos pensamentos, através do nosso chácara coronário, o chácara da nossa espiritualidade. Então que nossa vovó Nanã nos traga a força, o caminho e a luz que a nossa espiritualidade precisa. E que ela sempre nos traga esse amor e esse abraço que somente uma avó consegue nos dar. Então que a energia de nossa mamãe Nanã esteja presente hoje no nosso caminho e na nossa espiritualidade. E que possamos através dessa água que está sendo fluidificada, receber uma energia de transmutação. Uma energia onde vai transformar sentimentos guardados, que vai transformar mágoas numa energia do bem. A tristeza na energia do amor, na energia da alegria. Então que Nanã nos abençoe e nos ilumine. Saluba Nanã. Salve a força de nossa vovó Nanã. E é isso. Com essa energia de Nanã, que a gente encerra mais um programa. Voltamos semana que vem. Com qual assunto, Priscila? Ponto riscado. Ponto riscado. Ponto riscado. Então voltamos falando sobre ponto riscado. Mande já a sua pergunta lá no arroba, umbanda.rp. Lembrando que nós também estamos vendendo livro pela editora Mariô, o livro do Pai João. Ou diretamente com a gente. Manda lá a sua pergunta. Sua pergunta não. Mande lá a sua dúvida. Nós respondemos lá no Instagram. E acompanha o canal, hein? Que o Saravá Podcast está maravilhoso. O Saravá Podcast voltou. Já voltou com o Pai Elcio. E essa semana tem o Gankayo. Isso. Bem bacana. Toda sexta-feira às 9 horas. E para quem quer saber sobre chakras. O curso também de chakras na Umbanda. Que é bem interessante. Depois vem mais coisa aí, né? Bem, com certeza. Bem interessante. Então vamos encerrar. Só para falar rapidinho dessa parte do... Porque o que acontece? Muita gente ficava pedindo, né? Sim. Às vezes a teologia online, né? Não conseguia fazer, né? Não dava para fazer. Então agora você tem lá. Entra, paga. Assiste a hora que você quiser. Você assiste a hora que você quer. O momento que você quiser. Bem interessante. Vale a pena. Vale a pena que o conteúdo está bem legal. Estudar é uma missão do umbandista. Vou criar esse logo agora. Olha. O estudo é a missão do umbandista. Não adianta ir no terreiro só para aprender incorporado. E falar que só se aprende com a entidade. A entidade ensina. A entidade precisa muito que você também se abra para o conhecimento. Estudar é importante. É isso aí. É isso. Bom, se você quiser saber mais. Procure um terreiro. E vamos encerrar cantando para a Nanã. Vamos lá. Saluba, Nanã. Saluba, Nanã. São flores, Nanã. São flores. São flores, Nanã. Por quê? São flores, Nanã. São flores. Se o seu filho é o baluá. São flores, são flores, Nanã. São flores. São flores, Nanã. Por quê? São flores, Nanã. São flores, Nanã. São flores do seu filho, o baluá. Nas horas de agonia, é ele que vem me valer. É seu filho, Nanã. É meu pai. Ele é o baluá. Ele é o baluá. São flores, são flores, Nanã. São flores. São flores, Nanã. Por quê? São flores, Nanã. São flores do seu filho, o baluá. Do seu filho, o baluá. O senhora Santana, é Nanã. Por quê? É seu filho, Nanã. É meu pai. E são roque, o baluá. São flores, são flores, Nanã. São flores, Nanã. São flores, Nanã. São flores, Nanã. Por quê? São flores, Nanã. São flores do seu filho, o baluá. São flores do seu filho, o baluá. Sempre tem mais.